Desculpa meu irmão, mas eu não vou ficar calado E eu confesso, eu tô cansado Um desse tipo de pessoa Que vive por aí bancando uma de bacana Mas a minto não engana Eu conheço gente à toa Todo magnata de terno, gravata, anelzão de ouro, relógio de prata Perfume importado E em cima notar, é fácil notar que ele chama atenção E faz de tudo para ser notado E na moral, show, quem foi que te indicou? De onde você vem? Quem é o seu pastor? Caí de paraquedas, não tá com nada não O povo tá esperto, ninguém é bobo não Se tu quiser, tem que, tem que, tem que pagar um preço Tem que orar, tem que jejuar E vigiar pra não cair em tentação Viver em comunhão Se tu quiser, tem que, tem que, tem que, tem que pagar um preço Tem que orar, tem que jejuar E vigiar pra não cair em tentação Viver em comunhão Desculpa meu irmão, mas eu não vou ficar calado Eu confesso, eu tô cansado Desse tipo de pessoa E vive por aí, bancando uma de bacana Mas a mim tu não engana Eu conheço gente à toa Tudo magnata de terno e gravata Anéis onde ouro, relógio de prata Perfume importado E em cima anotar, é fácil anotar Que ele chama atenção e faz de tudo Para ser notado E na moral, show Quem foi que te indicou? De onde você vem? Quem é o seu pastor? Cair de paraquedas não tá com nada não O povo tá esperto, ninguém é bobo não Se tu quiser Tem que, tem que, tem que, tem que pagar o preço Tem que orar, tem que jejuar E vigiar pra não cair em tentação Viver em comunhão Se tu quiser Tem que, tem que, tem que, tem que pagar o preço Tem que orar, tem que jejuar E vigiar pra não cair em tentação Viver em comunhão Tem que orar, tem que jejuar Tem que orar e tem que vigiar Para não cair em tentação Tem que orar, tem que jejuar Tem que orar, tem que vigiar Para não cair em tentação Tem que orar, tem que orar, tem que orar Tem que orar, tem que orar, tem que andar